Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim gravar um vlog pra vocês, gente. Hoje é segunda-feira, né? Hoje, gente, eu fiquei super chateada, né? Por um lado eu fiquei chateada, mas por um lado eu achei bom. Hoje eu ia pra academia, né? Agora tô gravando na parte da noite. Eu ia pra academia, gente, mas começou a cair uma chuva. Eu tinha decidido ir pra academia, não tava nem se formando tempo de chuva. Só foi... eu decidi o horário que eu ia, né? Começou a chover, 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 chover. Vou mostrar aqui o tempo pra vocês. Tá chovendo e é aquela chuvinha fina que não para, não dá pra mim nem de bicicleta. Então agora já são seis horas, já desisti totalmente de ir. E aí fiz um treinozinho aqui em casa, um treino só de cardio, né? De exercício, mas com peso do corpo mesmo. E pra perder barriga também, né, gente? Porque hoje é segunda-feira. Eu já descansei sábado, já descansei domingo. Eu falei, ah não, tem que fazer alguma coisa. E aí eu pelo menos fiz esse treinozinho. Me cansei bastante, gente, mas assim, sabe? Eu queria ter feito a musculação mesmo. Hoje era treino de braço. Eu nem gosto muito de treinar braço, gente, mas eu queria ter ido, porque sábado e domingo eu descansei. Agora eu vou mostrar aqui o tempo pra vocês, ter esse tempo pingado, sabe? Pingando chuva o tempo todo. Olha, gente, vocês estão vendo as paredes daqui? Tá até molada. Eu vou mostrar aqui a rua pra vocês, ó. Ó, tá tudo molado o chão e tá chovendo ainda. Agora, gente, eu vou fazer ali uma vitamininha de abacate, né? Aproveitar que o liquidificador da minha sogra ainda tá aqui, que é o meu queimou. Desde aquele dia, gente, que eu gravei pra vocês, que o liquidificador dela tá aqui comigo. Ainda bem que ela tá precisando, né? Ainda bem que ela não me pediu. Mas vou fazer aqui uma vitamina, que eu tô com fome. Eu tinha tomado só um danone, né? Que era meu pré-treino. Olha aí o que é que eu como, gente, um danone. Aí, agora, vou fazer uma coisa pra eu comer mais forte, né? Que é a vitamina de abacate. Ó, gente, eu vou fazer esse abacate aqui. Ó o tamanzinho do abacate que eu comprei. Tá até verde ainda, mas eu vou fazer verde assim mesmo, ó. Comprei ontem, acho que foi ontem. Deu 1,8, ó. Tá 4 reais o quilo. Tá um pouquinho duro, né, gente? Gente, abri o abacate agora. Acabei de provar esse pedacinho aqui, gente. Tá com gosto de sabonete. Tá muito verde, ó. Muito verde, que ele nem aperta assim. Eu achei que por dentro ele tivesse molinho, gente. Mas tá terrível. Sabe quando você pega um pedaço de sabonete e mastiga? Pô, minha boca tá desse jeito. Tá igual fel amargando. Vou inventar outra coisa pra mim comer. Olha, gente, eu já tinha arrumado tudo por aqui, né? Esse aqui é meu prendedor de cabelo. Aí eu já tinha arrumado tudo, lavei louça, adiantei minhas coisas, né? Pra poder... Botei até feijão de molho, já cortei o peito de frango pra fazer o almoço. O almoço, olha a janta. Essa pera aqui é pro meu esposo. Tá esquentando, porque ele não gosta de comer pera gelada, sabe? Aí eu adiantei tudo pra me malhar. E o que que aconteceu? A chuva caiu. Gente, agora eu vou fazer um lanche pra mim que vocês vão ver. Vocês vão dizer, nossa, Jenaína, mas você come isso de lanche? É o que tem, gente. Como ele vai comer a pera e só tinha uma, eu vou comer outra coisa. Então, gente, ó. Peguei aqui um prato. E aqui tem o peito de frango desfiado. E aqui eu tenho salada de legume. Gente, essa salada de legume eu fiz, né? Nem temperei, que é pra não estragar. Aí como não tem outra coisa pra me comer, né, gente? Eu vou comer isso aqui. Pelo menos é legume... Ai, meu Deus, olha. Pelo menos é legume, né, gente? Não vai me fazer mal. Mas também não vou comer exageradamente, não, sabe? Aí eu boto pra esquentar no micro-ondas. A batata tá preta assim, gente? Porque, já sabe, né? Batata guardada fica desse jeito. Tá bom estando. Não vou extrapolar também. Aí aqui, gente, eu tenho um frango, olha. Eu cozinhei ele no sábado. Eu acho que eu já deixei cozinhado pra mim comer, né, ó. Aí eu vou botar um pouco aqui. É a fome, gente. Eu tô com tanta fome. Ó. Ui. Tá bom, né, gente? Vou botar mais um pouquinho de frango, que eu amo frango, gente. Ó. Agora eu vou botar no micro-ondas. Pronto, gente. Ó. Tá ali minha comida, né? Meu lanche. Agora eu vou esquentar aqui. Gente, isso aí é uma coisa até boa, sabe? Porque quando era pequena, eu não tinha o que lanchar, né, lá em casa. Aí eu bebia copo de caldo e feijão. E era a coisa melhor do mundo, sabe? Eu bebia cada copada de caldo, principalmente quando era feijão preto. Eu achava tão bom. Aí eu bebi uma copada de caldo e feijão de lanche. Era a coisa mais gostosa do mundo, né? E agora eu vou lanchar esse meu lanche, que é quase uma salada com a carne da janta, né? Mas, gente, eu tô pensando em fazer sopa. Mas eu vou cozinhar feijão, né, pra fazer sopa. E vou colocar um caldinho de feijão pra engrossar. Igual vocês me ensinaram. Foi alguém aí que me indicou colocar feijão batido no liquidificador pra engrossar a sopa. E agora, gente, já comi, né? Aqui eu vou colocar, gente, o feijão logo pra cozinhar. Porque eu quero colocar ele pra cozinhar cedo. Porque senão a gente vai jantar 11 horas da noite, meia-noite. E não é legal, né, gente? Então, tá aqui meu feijão. Nem sei se ele, ó... Nem sei se ele inchou muito. Mas assim, gente, eu vou botar pra dar logo uma cozinhada nele. Nem que eu termine de cozinhar ele mais tarde. Ó, parecendo até suco de uva. Gente, eu tenho uma mania de pegar o, sei lá, com a mão. E pegar esse feijão com a outra. Vou acabar entornando. Gente, aqui tem mais de meio quilo de feijão. Por quê, gente? Eu peguei esse feijão aqui super mar. Aí botei um pouco dele e um pouco do outro. Porque o outro tinha bem pouquinho, sabe? Aí eu botei um pouco desse pra enterar. Espero que não dê diferença, né? Que não fiquem uns caroço mole e uns caroço duro. Agora eu vou botar logo a água, ó. Vou botar uns três negócios dessa d'água. Porque esse feijão é duro, gente. Então, gente, liguei o fogo, né? Selei a panela de pressão. Agora eu vou deixar aqui cozinhando, gente. Né? Tem mais nada pra me fazer. A casa já tá arrumada. Já tá tudo ok. Só tem aquelas bagunças pra aquele lado ali, ó. Que é tripé. O meu frango eu tenho que guardar. Que eu só sei tirar. Ah, gente. Novidade, novidade. Já desmontei a árvore, né? Quer dizer, tirei a bola. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui. Já botei nesse saco. Porque meu sogro vai me dar um sacão de lixo daqueles pretos pra me botar a minha árvore dentro. Né? Pra guardar lá em cima do guarda-roupa. Até que, enfim, gente. Eu falei, meu Deus. Vai chegar ao meio do ano e eu desmonto essa árvore. Aí, ó. Tá aqui ela. Aí eu varri a casa também, gente. Limpei o chão. Esses tapetes sempre ficam bagunçados, né? Vocês sabem. Aí o lixo tá ali. Varrir tudo. Esses tapetes aqui tudo bagunçado também. Mas eu varri o lixo, né? Varrir o lixo. Ó, varri a casa. Botei o lixo pra ali. Depois eu tiro, gente. Essa pá tá precisando lavar. Porque ela ficou ali fora. Pegou chuva. E acabou pregando nela, sabe? As terrinhas. Aí eu vou lavar essa semana. E agora, gente, vou começar a fazer aqui a minha sopa, né? Já peguei ali os ingredientes. Vou começar a fazer. Eu vou fazer ela bem rapidinha. Olha, gente. Eu peguei aqui carne moída. Eu ia fazer de frango. Mas aí meu esposo falou. Ah, faz carne moída. E como eu tinha, né? Botei pra descongelar pra fazer. Aí aqui, gente. Já vê que a pia tá cheia de louça já, né? Ali tem louça. Aqui tem louça. Já vou tirar. Aí, é... Uma cenoura, né? Vou usar essa cenoura aqui toda. Vou usar coentro e pimentão. E aqui também tem batata. Então, eu vou cortar tudo. E vou mostrar pra vocês só na hora do preparo, gente. Que vocês já estão cansados de me ver cortando legume, cortando as coisas. Então, na hora de preparar, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, gente. Eu cortei aqui dentro da carne, né? Eu não usei aquela carne toda, não. Pimentão e alho. Agora, eu vou colocar aqui um pouquinho de sal. Um pouquinho, que é quase um pocão, né? Aí, eu vou colocar esse chimichurri. Ficar bem gostoso, né, gente? E vou colocar colorau. Peraí, que eu vou só lavar a minha mão. Dá nervoso, caca, a mão suja. Mas eu gosto de mexer mesmo, é assim. Aí, gente, ó. Vou colocar colorau pra ficar bem vermelhinho. Apesar que a nossa sopa hoje vai ficar preta. Porque o feijão que eu tenho pra usar é feijão preto. Mas é bom botar um colorauzinho, né? Aí, esse temperinho aqui também, que já tá acabando, gente. Ai, esse temperinho era tão gostoso, olha. Que é tipo uma misturinha verde, ó. Aí, eu vou colocar. E agora, gente, é só misturar a carne, ó. Ah, vou colocar vinagre também. Eu gosto de colocar vinagre na carne moída e na sopa. Ficou uma delícia, ó. Aí, eu vou usar mais tempero assim seco. Vou colocar na sopa toda coentro. Mas daqui a pouco, que eu vou cortar o coentro. Vou colocar agora não, gente. Ó. Pronto. Tá bom, já tá misturado. Porque eu ainda vou passar essa carne. Vou dourar ela, né? Todinha. Dourar com óleo. E agora, eu vou pegar aqui o vinagre. Ó, gente. Minha louça aqui tá desmoronando. Eu fui tirar o negócio, caiu tudo. Aí, meu vinagre fica aqui, ó. Aproveitar pegar logo. E aí, vou colocar um pouco de vinagre na carne também. Tá bom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto Então gente, ó, a cenoura já deu uma cozinhadinha, a carne moída também, ó E aí eu vou tá utilizando esse macarrão aqui, ó, ele é o macarrão parafuso Esse aqui é aquele macarrão com ovos, eu vou provar ele pela primeira vez, eu nunca tinha comprado Mas é bom, né gente, que o macarrão também tem proteína Só que eu não vou botar muito macarrão não, tá? Botar só um pouquinho, peraí Vou virar aqui Peraí, eu vou colocar e daqui a pouco eu gravo pra vocês Olha gente, coloquei essa quantidade aqui Agora eu vou mexer assim, acrescentar mais água E vou acrescentar logo também a batata, tá bom? Acrescentar logo a batata Olha gente, a quantidade de batata que eu cortei Por isso que eu não coloquei muito macarrão, tá? Tomara que caiba tudo nessa panela Ó Gente, que panelão eu fiz, hein, ó E agora eu vou acrescentar mais água, né Que é pra dar pra cozinhar o macarrão e a batata E ainda falta o feijão, gente Que eu não fiz ainda, né Eu tirei, acabei de tirar a pressão do feijão ali E agora eu vou adicionar água Olha gente, já peguei um pouco de água com um pouco de caldo de feijão Vou colocar aqui dentro Gente, meu feijão ainda tá duro, vocês acreditam? Pois é Aí, ó Olha que delícia Já pra ir dando um gostinho, né Depois eu adiciono o feijão também Não, gente Eu acho que eu não vou nem adicionar o feijão batido, não Acho que não tem necessidade, não Acho que eu vou botar só o caldo do feijão mesmo pra dar o gosto Ou eu boto o feijão batido Agora eu tô em dúvida, gente Dúvida cruel Se boto ou se não boto Ó Então, gente Decidi colocar assim um pouquinho de feijão Aí eu vou colocar aqui esse alhozinho pra dourar, né Que é pra poder dourar o alho, refogar o feijão, né Olha, gente Aí eu vou colocar essa quantidade de feijão Não vou colocar muito não Porque aqui, ó Olha o tanto de coisa que já tem Não sei nem se vai caber direito, ó Então, não tem como eu colocar muita coisa Fora que o macarrão ainda vai inchar, né, gente E aí nós vamos almoçar a sopa Lancha a sopa, merenda a sopa E é sopo de pegar um pouquinho de óleo Olha, gente Agora eu coloquei aqui Já desliguei o fogo, ó O feijão refogadinho com alho Ó Só isso mesmo Aí eu vou bater no liquidificador Né? Depois eu misturo Então, gente Tá aqui, ó A sopa Eu não vou colocar feijão nela, tá bom? Porque eu coloquei caldinho E aí Já ficou bem grosso, ó Nem precisou Daqui o feijão, né Cozido, ó Olha, gente Que delícia ficou, né Como vocês estão vendo aí E é isso, gente A sopinha tá pronta Agora eu vou só jantar Que delícia E o bom é que vai sobrar pro almoço amanhã também, né, gente E amanhã Eu continuo esse vlog pra vocês, tá bom? Então, gente Iniciando aqui Mais um dia pra vocês, gente O meu dia hoje foi super parado Porque tava chovendo Então eu acabei acordando tarde A gente almoçou aquela sopa, né Que eu fiz ontem Gente, o dia ainda tá chovendo Vocês acreditam que desde ontem Tá chovendo aquela chuvinha fina E não para de jeito nenhum Como eu não acordei pra ir de manhã pra academia Ontem eu dormi com o propósito De acordar cedo pra ir pra academia Mas aí acabou que eu não fui Aí, gente Agora já são três e pouca da tarde Ó, eu botei até minha roupa de ir Já deixa eu mostrar pra vocês Ó, eu coloquei essa calça aqui Essa blusa E tô indo, gente Eu vou ter que ir a pé Tô muito chateada Porque a chuvinha não para, gente Eu vou ter que ir de guarda-chuva E eu não quero faltar mais Ontem eu já faltei Porque senão, gente Acaba desanimando Se você ver o desânimo Que eu já acordei hoje Aí vou mostrar aqui pra vocês Parece que agora parou, gente Mas eu vou mostrar aqui Lá fora como é que tá pra vocês Tá terrível assim Tipo, não para essa chuvinha Olha, gente O céu como é que tá, né Tudo assim As nuvens cheias d'água E essa chuvinha caindo direto Direto, direto Deixa eu mostrar ali fora pra vocês A rua como é que tá Ainda tá caindo, gente Ainda tá caindo um pouquinho, ó Olha lá Ó Caindo bem de fininho mesmo Ó o calçamento Todo molhado De chuva, né E aí, gente Eu tenho medo de ir de bicicleta Ah tá, a chuvinha tá fina, né Mas aí eu tenho medo de ir de bicicleta E quando eu chegar lá Começar a chover forte Eu vou estar também toda molhada, né E sei lá Eu não gosto muito de ir na chuva, não Vou acabar pegando gripe Aí vai ficar tudo pior Vou pegar o guarda-chuvinha E vou Fiz um café ali pra mim Eu já tinha feito café cedo Mas como eu fiz pouco Eu e meu esposo tomamos só uma vez E acabou Fiz café de novo Eu falei que ia diminuir o café, né Mas aí tô com vontade de tomar mais uma vez E vou E vou, né Pra academia E aí, gente Gravando aqui a parte da noite Eu voltei da academia Nem gravei nada pra vocês Porque eu gravei lá no Instagram Então quem não me segue aqui no canal Me segue lá no Instagram O nome do meu Instagram É janaína Underline Ochoa21 Aí, gente É agora que na parte da noite Ainda tá chovendo Vocês acreditam Que desde aquela hora que eu saí Até agora ainda tá chovendo? Pois é Aí eu tô aqui deitada no quarto, né, gente É Tô jantando Já são nove e pouca Eu ia comer lanche Meu esposo ia comer batata, né Com os amigos dele Aí ele falou Ah, quer que eu leve alguma coisa pra você? Aí eu falei assim Ah, traz um x tudo pra mim Com molho verde Aí eu falei assim Gente Na hora que eu tô fazendo os exercícios Eu já falei pra vocês, né Que eu juro que não vou comer mais nada Não sei o que Eu não sei se eu já falei isso pra vocês Eu fico assim Ó, nunca mais eu vou comer isso Nunca mais eu vou comer aquilo Aí depois que a dor passa Eu pego e volto a comer tudo de novo Eu falei assim Ah, não Eu fico me matando na academia Me matando pra perder essa minha barriga E depois comer tudo de novo Aí eu falei Não Aí como ontem à noite eu tinha feito sopa, né Deu pra almoço Deu pra janta de ontem Almoço de hoje E ainda deu pra Foi pra almoço e janta De nós dois Aí tinha sobrado só um restinho De nada de sopa É o que que eu fiz, gente Tá aqui Só pra mim no começo de estudo Ó, mas também botei a pratada Danada, gente Meu Deus do céu A pratada que eu botei Ficou parecendo lavar, gente Mas assim Ficou feio, né Ficou feio Mas também tá gostoso Eu peguei aquele resto de frango Que vocês viram lanchando Resto de legumes Resto de frango Resto de arroz Que tava dentro da geladeira Misturei tudo, gente Fiz uma outra sopa Da sopa Sobrou assim Tipo Umas duas conchas de sopa Umas duas conchas Mas só tinha os farelinhos De alguma coisa Aí eu botei o resto Frango desfiado Botei o resto Legume cozido E tá aqui, gente Minha janta, ó Ótima Maravilhosa É melhor do que eu comer um xistudo, né E depois aquela gordura E toda pra minha barriga E assim, gente Os exercícios Pra perder barriga Dói muito Sabe É muito sacrificante Pra depois eu comer tudo de novo Ah, não, gente Agora eu tô mais no foco E outra coisa Sábado também eu comi pizza Então Já não tô Já não tô totalmente no foco Mas eu falei pra vocês Que não tô fazendo dieta, né, gente Mas a pessoa também tem que se controlar Então é isso, gente Encerrando aqui o vlog Eu falo muito, né Vocês sabem Eu amo falar Meu canal aqui é praticamente Só falando, né E eu espero que vocês gostem Um super beijão E tchau, tchau Ótimo dia Ótima noite Ótima tarde pra vocês Tchau, tchau